A Fundação de Hombra foi na existência no ano de 2013. É o propósito da Fundação para maximizar o potencial de higiene de Hombra aqui na Aruba. Durante o ano, nós estávamos com a luta pela direita e o higiene de Hombra não caiu mais um pouco atrás. E, junto com essa aqui, há um brujamento do rol de higiene de Hombra e de higiene de mulher. E aqui, nós queremos, bem com o workshop durante a nossa conferência, que nós também põe a atenção sobre três tópicos. O tópico da identidade, finanças e família. Aqui há três esferas de influência que tem em uma sociedade e em uma comunidade. Sim, são três esferas de influência que dificilmente nos propõem de uma sociedade saudável. E sim, é esferas de influência de identidade e finanças não é bem bom. E se a identidade e finanças não estão intactas, a roupa é difícil que parte da família não estão intactas. O que eu quero elaborar é que o higiene de Hombra começa a ter ajuda. Sempre tem ajuda para a higiene de mulher. Pensei, não sou bem com o número de conferências aqui. Cada higiene de Hombra tem uma responsabilidade. Isso não está passando atualmente na Aruba. Tem sim. Eu posso ganhar dinheiro de Hombra, botar bonde no sapato, mas a roupa é a ajuda. Essa é a nossa fundação que está aqui. Amanhã a conferência tem um lugar na Certified Mega Mall. Está começando em setor e meio. Porta não está abrindo setor. Essa é de dois piso. O tema da conferência está retaking a sua posição, para nos voltar da nossa posição, para nos assumir nossa responsabilidade. E está acabando em setor e meio. A entrada está em 35 flores. Nós temos três oradores. Três oradores locais. O caminho daquilo que nos rendem algo para aplicá-los na vida diária. O nosso orador de identidade, que vai apresentar identidade, chama Shirlane Trump. O nosso orador que vai dar um workshop de finanças, chama Randall Decourt. E por último, para a esfera de família, nos tem um psiquiatra de Ideas Psicológica Center. Este é Gabriel Randall. Estou a fazer essa mudança de coal e, de que vai apresentar um púlculo.